Eu vou recuperar minha mão aqui, com os auto-ataques... Ele é pra S, cara. Eu vou ter um auto-ataque. Você é do mundo. Tá vendo? auto-add-se, né? Double kill! O cara morreu? Escudinho chato seu, hein, menina da espada da tesoura. Pega! Soldado! Sem brinque! Pega! 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 Olha lá! Pega! Pega! Tchau. Ah, os bichos vêm para cima tem que tomar mesmo. O inimigo foi eliminado. Vem então doidão. É. Lógico, né, que vai apertar o único botão que vai apertar. O inimigo dos caras é muito magrinho para ir de frente com o Ekko no nosso time. A Ekko, mano, começou e não para mais. O Ekko tem 15 kills. Ah, a Xzinha está dando choque para mim. Vou comprar um desses também. Acaba a torre e leva tudo. Quero um volta para baixo e ter um double kill. Quero um volta para baixo e ter um double kill. um aliado foi eliminado. Uma defina. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Veja... A United Kingdom' Um aliado foi eliminado. E aí curtiu é essa aí foi ficou paralisado quebrei a estratégia do cara coitado E aí Ai eu morri E aí Vai fugir o porquê Pyke? É o matador? Só porque tinha 4 soldado batendo ali Ah mas eu vou pra fora da minha carta Ai esse choquinho é muito chato Pega a vida não casal, não precisa, vai curar pra quê né? Pega na base Uma carta vai metade da vida da Ione E aí E aí E aí Não torre deixa eu pô As duas torres virou em mim cara É Ah droga As duas torres viram em mim O bem Ah é é foda Sua equipe destruiu uma torre Neutralizado E aí É não tem o que fazer né? O echo deu o jump E aí E aí E aí E aí E aí E aí Por que eles não chegaram na porta? Já tomou, pai. Já tomou, pai. Eu vou do outro lado que eu. Mas dá pra bater até morrer. Só conta? Pegar uma kill. Fazer barra 9. Não tá tão ruim meu azir, não. Foi a skin que deu sorte. Foi a skin nova que deu sorte. É, manda na cara. Divulgado de limpar forro ontem. Forro de PVC branca, pior desgraça que existe. Principalmente na cozinha. Nossa. Rapaz, nunca tirei tantas. Aí terminou. Pra limpar. As peças aqui. Passar só um. Paninho. Acho que. Já tira agora na cozinha. É, porque cozinha pega gordura tudo, né? Aí que tu limpa. No PVC ainda. Claro que não. Só que o Willis, rapaz, você tá maluco? Quer me ofender? Já chega me ofendendo, Ronaldo? Já chega na ofensa, po. Aí não. Já chega na ofensa, po. Aí não. E a gente vai montar o que? Vai fazer tanque? Ah, vou fazer com o negócio, joga o Nunu. O cara, não, peraí, não tem como cantar. Ah, não tem. Vou fazer com o Malfitão, puta merda. O que é? O Pacto. O Nunu, tinha que ter feito contigo. E aí eu... É, eu te jogava em cima do cara e tu dava uma pancada. Ah, aí eu vou ter que fazer a fecha. Eu já saí da base sem item. Parabéns. Saiu da base sem comprar nada? Que isso, existe ofensa pior para um ser humano. Que fecha. Vou jogar sem item. Tropa eslita. O que você foi fazer aí? O que você veio fazer aqui, malandro? Em cima do Malfit, mano? Toma o que, malandro? Morre, morre, morre. Não sei, não, não vou morrer não. Poxa não. Poxa não. Poxa não. Caralho, não tem ninguém do time ali. e eu matei dois por um aliado foi eliminado o meu travesado e você foi eliminado é muito mais oi tá difícil acertar todos em o e aí não negar em a nossa mãe de deus vai tudo Vamos tentar até ali Isso, vai chamar muito Gervan Ai, tô sem mana! Mano, 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 mano! Vai, Kazé, pega! Sem mana de novo! Achei que tu ia dar o hit básico ali Não dá, não dá pra ultar! Tô sem mana pra ultar! Não, mas não era ultar, só dá o hit que ia matar Tá E o Ryzen chega quando o Ronaldo Nossa, fixe! Pum! Ae! O Júlio! Ah, mas chega antes, né? Eles marcam... Eles marcam 30 dias, mas chega antes 30 dias é o prazo máximo Ae! 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 Entrei no meio lá pra morrer... Caralho, é muito nega ali, mano. Prego também. Tava ali no meio a pedrinha só, mas pelo menos deixava que os caras não gostam. É, então, ó. Essa é a vontade, parou pra responder a namorada, tá morto. É. Massa, massa, mano. Ai, não, não, larga. Larga a bola. Larga a bola. Larga a bola. Larga a bola. Vai, menino, vem. É, então eu vou ficar de baixo da torre. Deixa eu ver, hein? A gente vai buscar no mundo. Carinha aqui, ó. Caramba, que o combo-combo foi esse, amigão? Que combo foi esse, maluco? Esse foi, hein? Até que deu bom, eu joguei o Nunu e tu deu uma cabeçada na hora, foi automático. Ah não, aí vocês já querem 29? Então vem. Volta, Barbazi, vai. Nossa, quem quer matar? Acabou minha mana, mano. Nossa, o Galen teve que usar o ult pra me matar, meu brother. Cara, geralmente eu uso da Cooler Master, eu gosto bastante. Os da Corsair, tu vai usar a Air Cooler ou Water? Eu acho que não tem necessidade, tem um Water. É, então, a Corsair tem uns bons da Rise Mod agora, mano. Da Red Dragon, são bem legalzinhos, viu? Tô usando um. Não tem nada de espetacular, mas funciona, sabe? É bom, vai! Tem, tem? Não é caro, né? Tem um pré-souro. Bora, Pedrona! Vai, Pedrão! Vai, Pedrona, lá, Pedra! A Pedra dando pau nos caras, mano, só comente de tanque, mano. Cara, não é que a gente tá bom, os caras que são ruins de caras também. Aí, ó, olha esse cara, hein? Acabou minha mana, bicho! Acabou tudo que eu tinha pra bater. Um aliado foi eliminado. Não, você não, mano! Neutralizado. Nossa, sabe o que matou ela? Neutralizado. Sabe o que matou ela? Foi a armadura de espinho. Agora... Agora vai ficar interessante! Agora eu vou pegar uma Hydra. Já peguei minha Edge. Ah, isso! Vem! Vem daivar, vem! Eu só tenho que me preocupar com a Nico, mano. O resto dessa galera, mano. Vai tido tomar, mano. Vem, vem emocionado. Vem daivar, vem! Aqui, ó! Carinha aqui atrás. Tava no mato, sem vergonha. Não, os homens. Não, não. Não, não. O que será terminado de passar? Ei, eu não. Não tenho nada pra que me fazer. Vem. Liar, não tem nada. Vem, vai! Vai, vai! Ah, não tem nada pra que me fazer. Vem, vai! Vem, vai! Não tem nada pra que me fazer. Ah não, eu lutei sem querer Cadê o dano de vocês, mano? Vai dar um rolezinho Você não Ah, acabou minha mana Oh, chegou no... Nossa, de novo, mano Olha o curso que demorou pra eles me matarem, meu brother Os três Tá muito grande Caramba, agora fiz nada Joguei o Nunu pra morte, coitado Um aliado foi um aliado Tá muito grande Olá Vamos só, né? Vamos lá Vocês não conseguem me matar, meus brother Olha quanto eu tô de vida ainda, mano Fiquei na backzinha ali só Pode ver minha mana só, mano Minha mana tá acabando já de novo E aí E aí E aí E aí e eu tô matando quase todo mundo e agora pronto agora pegar um pouco de resistência mágica e vai demorar duas horas se sobrar eu eu contra o shogar e o garen é duas horas de aranha para um matar é duas horas de estreia infinita é o problema é que estão levando o objetivo muito rápido é a luta mas olha o a mentira eu já tinha passado do negócio aqui que você tá fazendo aí na frente o que é essa zona aí é uma rocona aqui fogo no barba aí ó aqui atrás tem um cara vivo pô deixou apoiando do cara ali sozinho o nome neutralizado foi tá pegue ele o mec amigo que é checkar pra quem é tempo ou é com nada Flechei para nada e nem pensa nisso eu não posso ficar tomando festeira e tem mais pra dentro eu tô de ult eu quero escartar nos pequenos e aí e aí e aí nossa que geração cara absurdo ele deu um que a barra dele disparou lá para o cara de um queixo a barra da vida a barrinha disparou e aí não você eliminou um inimigo e aí e aí e e aí 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 que eu também vou É a mesma pessoa que jogou com a gente, acho que a pessoa que estava com... Falei, não. Ah, como que eu errei? Ai 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 ai. Flash Caraba não é isso? mano como é que é meu brote? Olha isso! Não, 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 não. O cara consegue bater em baixo na torre. É. Hum. Uuuuh. O inimigo foi eliminado. Não dá nada. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Puta! Pegou numa poda um Minion, mano. Nãããããão! O caralhinho! Os caras tem um time muito mais long-range que o nosso. Tem que pegar level 6 e soltar uma ultima mesmo. O caralhinho! O caralhinho! O caralhinho! O caralhinho! O caralhinho! O caralhinho! Como eu acertei a civil? Eu achei que era... O caralhinho! O caralhinho! O caralhinho eu não encontrei! Tenta aqui, ó! Neutralizado! O caralho! 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 malandro caracaço bom tudo bem agora pelo menos é o dano mudo tá difícil acertar mano porra as lança agora era a hora da o que é o dono acabei de usar a faixa se fazer a festa que a reencar o chefe de um corrente vai ter o o o o o E aí Eu tenho medo melhor que eu E aí 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 Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Nem vi que eu tava com a vida, na verdade. Ah, porque eu tô tentando a vida dos caras. Não chega muito perto não, que eu pego fogo. Tá neles. Talvez não mate como ele vai fazer com que ele se repõe. Ah, não pegou o carro. Vai, 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 vai. Difícil, difícil. Obrigado. Matou pra fazer item. Aí me ajudou a plaza fazer meu item. Ah, eu vou fazer item? Caralho, Ari. Meu Deus, olha o dano da Oriana. Rapaz, eu tomei nada menos do que... o teste de cada um. Aí a vidinha do ADC sempre é uma merda, né? A vida do ADC geralmente é uma bosta que com hit qualquer é campeão da HK. Ó, a coisa só fica naquele mato, mano. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Neutralizado. Se uma esposa forjada com o Zeno verdadeiro... Tá, vamos até o fim, pô. já saiu do seu FK, seu Zezinho. Olha lá, você acha, agora você não vai mais jogar também. O Velcro não vai mais jogá-lo, vai ficar vendo o mato, não vai mais jogá-lo. Eu me fudinho. Neutralizado. Morreu, né? Eu ia atrasar, era o que dava pra fazer era atrasar. É, não, eu solto minha ult, eu posso morrer, meu irmão. Não tenho o que fazer, os caras não têm o que fazer. Tomou 3 mil da ult, ficou com o ciclo em volta, vai morrer agora. Não tem mais pra fazer. Minha Leandre já causou 6 mil de queimadura em inimigos. Caralho. Agora eu vou embora, o que é que aconteceu? Vai, vai torre, gente. Deixei eu aqui. Tome, então. É, Oriana. Vem pra cima então, Oriana. Ai, se eu for, eu erro, erro, erro. Ah, contra a Arya não tem muito o que eu passei. Não. Contra a Arya. Ela tinha perto de Lega. Ah, eu tava de ult de novo, mano. Ah, devia ter soltado a ult na ult, deixado ela... Eu queimava um pouquinho. Agora o próximo item. Agora vai dar um... O negócio aí, mano... Eu vou ficar jogando fogo naquela moita lá, que eu vou com a Ciclo. Ele só fica naquele canto, gente. Aí, fodeu todo o seu time, né? Que paulada, hein? Que pedrada, meu amigo. Não foi o pedrão da outra partida, mas... Essa pedrada aí foi bonita de ver. Foi, é. Não, essa... Essa pedrada... Os caras tomando, 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 tomando. Você só pimba. Carguei o pedregulho neles. Um aliado foi eliminado. Ai, meu Deus, Irelia. Esqueceram o pedrão. Pô, Irelia, aí em cima, mano. Ah, agora não, tipo. Assim, não ir pra cima, mas tomar essas do Velcroza aí. A ult é a ult, a casa é. Eu tento te ajudar pra te ficar vivo. Eu tento ter a ult e ir pro resto. A ult é pra matar ele. Agora eu entrei na ult do Velcroza. Agora tomei. Nossa, agora eu pulei. Tenta a ult do cara. É, eu não posso fazer isso, mano. Fica escondido, fica lá atrás. E aí, só a ult. Sua torre foi destruída. Ah, pior que é com a Seville aí. Vai todas as torres, vai tudo. Vai. Seu inimigo foi destruído. De novo, mano. O problema é o time se entrosar, mano. É, é um pouco de paciência, né? Entrar um pouquinho. Porque a gente não tava lutando mal. É. Vem cá, sua bicicleta. É, cheguei e soltei também. Nossa, que pancada foi essa. Tem um pancadão ali. Foi bonito mesmo. Não, não. Recua, recua. Deixa vir super tropa. E aí recomeça. Aí o Zé faz o que? Matou o cara, mas... Tem vida aqui atrás, né? Pera. Fica, recua. Fica, recua. Ah, meu Koss, filho da puta. Macarrão do paralho. Raiva, mano. O Delixx fica só no mato, cara. Eu vi ele saindo do mato ali. Macarrão do inferno, mano. O bicho não sabe jogar fora do mato. Só porra do jogo, mano. Tudo bem, agora ele também não foge mais. Ah, macapinho. Ah, não, pô. O que ele foi fazer lá, mano? Espera, pô. Espera todo mundo nascer, recomeça. Ele acabou de fazer uma luta boa, cara. Não, entregou a passota. Você tem orgulho disso, Danilo. Você platinou o Peppa Pig. É. Tem gente que, né, o gosto do jogo aí. É? Ah, as vezes o joguinho é legalzinho, pô. Já tem, pera? Olha, é. Porra! Porra! Solei o cara, mano. Você vem pegar essa aqui, pô. Essa era a minha. Essa aí era todo orgulho meu. Solar o jogado. Segura aí. Quando eu renacejo, eu renacejo útil. F. Ui! Merda. Adiantou muito. A Patrulha Canina é da hora. Eu testei no Xbox. É da hora o joguinho da Patrulha Canina. Aê, macaquinho! Sai de perto do show. O show guy. Isso, não. Fica na ult mesmo, Irelia. Puta, Irelia foi a coisa mais esperta. Eu vou solar você, hein. Vai lá, vai. Vai, Kaze. Não vai ao costo, não vai ao costo, não vai ao costo. Vou ficar os meninos, ok? Você é moitinha? Tem que trabalhar na prefeitura, gosta de limpar moita. Você é moita se achando engraçadão. Tava cultivando a moita. Tá acampando. Nossa, tô ficando com raiva agora. Tô ficando com aquela raiva de ganhar só pra ganhar na raiva. Tô ficando com raiva. Tô ficando com raiva. Não, pô. Não adianta lutar. Eu não levo o meu... O... O Shogar, caramba. O cara acha que eu vou levar o... O Shogar. O cara acha mesmo que eu vou levar o Shogar. Não levo, pô. Era três contra mim. Tava, não. Não, era só sair. Ah, não. Agora já era, agora já era. Da onde que eu fui eliminado, mano? Me diz, da onde que matou ele? Toma! Eu fui eliminado. Olha se vira aqui, maluco. Vai nela. Não vai fugir não, maluca. Ela pensou, vou voltar e vou lá dar xixi. Na cabeça dela tava tudo certo. É, porque daqui a pouco só o Shogar que vai precisar. Para de não chegar. 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 O Shogar já tá full life de novo. O Shogar já tá full life de novo. Ah, ficou com medo, né, meu brother? A hora que ele veio que baixou a metade. Ele já... Ah, eu tenho o que fazer, mano. Controlo. A hora que ele... Ele viu que... A hora que eu sou o único que dá dano, tipo, no Shogar mesmo. Que baixar a vida dele. Não, só é... Independente do teu nível, é mais entender o jogo. Jogabilidade mesmo. O nível não reseta, então... Mas tu conheceu os campeão, etc? Ah, Arya, eu sou ruim demais. Eu não vou te ajudar, velho. Pegar a Arya, que eu vou ajudar. Saiu o mago. Se eu pegar a Arya, eu não consigo ajudar. Pelo menos com o... Fazer alguma coisa pra ajudar o... Graves, Leblanc... Chato, hein? Mas o nosso tá forte também. O nosso tá xarope, principalmente a Laoa e a Troxica. O nosso tá... Obrigado. Na hora. Exatamente na hora. O que quer comprar? O que quer vender? Dois times tão chatos viu. Tanto o nosso quanto a gente. Mas ai não é loss não for né. O que que é o que aqui? Paredes. Vamos usar bichos muito tanto. Porra Aris. Você fez que entrar no mato não entrou. Quase me fudeu hein. Tropas liberadas. Já tem dano. Tchau. 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 Oh. Tchau. Tchau. Lânguí. Tchau. Tchau. aí, Kazé. Ou se picar, fique e bate. Yeeey! Aquele negócio, você tem vindo bastante pra correr? Não? Então anda pro outro lado. É? Vai pro outro lado e bate até morrer, exato. É melhor que a gente abaixa a vida do cara e depois fica pronto pra passar. Ixi, a troca. Tá feita a internet. Já usei a vida. Já usei pra... Dava no inferninho comigo, hein? Cara, então... Ai, ai, ô tôre, ô tôre, ô tôre. Ai, tu te piquei ela em mim. Cash. Kazé. É, cê fica devagar aí, rapidão. Olé! Eu não vou pegar vida, né? Teve dois flashs do lado de lá, hein? Pronto, agora eles vão começar a tomar um dano legal. As meandres começam a e esticar eles, pô. É, mas é isso mesmo. Acertou, safado. Acertou, miserável. Oh, miserável, acertou. Perde. Ai, leve lá. Vem, galera! Vem pra cima de mim! Vem, galera! Vem, galera! Vem, galera! Êêêê! Êêê! Uhul! Não matou? Ah, biscate! Não matei aí, olha lá. Olha a vida. Porra, meu! É matar de fita a pessoa aí. Aêêê! Porra, eu morre. Um E600. Tá bom, tia. Eu sei que eu quero. Não precisa ficar esplanando, né? A arma é irônica. Pai, você pode ir se abriu. Pai! A arma é irônica. Pai, você pode ir aonde? Pai, você pode ir. Pai, você pode ir. É a sua raiva. E aí, porra, eu recebi. Ai ai Vai só virar no suporte com 14 assist É onde eu tava É se eu entro com o circulinho lá Ai 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 Não matei? Não matei mais, mas eu dei abaixar aqui, né? Ai, como que eu... Como que eu acertei a vida aqui? Mas a gente mata, a gente vai pra cima e mata. Vai morrer pra caralho? Vai! Mas é, a gente joga o cara. O cara que não joga pra sobreviver, o cara que não joga pra cinquear no meio. O cara que não joga pra cinquear no meio. Mais algum item que tenha tempo de... Redução de tempo de recarga, Kazek. E ai tu vai ter a ult mais rápida. Olha lá! Ueeeeeeeee... Bimba! Um beijo dele. Vamos correr! Não posso ser perfeito. Preciso ser perfeito. Ah, desliguei um negócio e paguei. 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 O que é isso? 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 Eu vejo que eles estão com pouca vida, eu pulo no meio. Falo lá, vocês vão ficar aqui. Eu tento fazer uma highlight ainda para eles ficarem devagar ainda. O que é isso? 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 Se eu estou indo pra ter alguma outra pergunta, né? Olha o que mais ar, mano! Ê, vamos pra dentro! Ah, eu vou matar ela, vai. Vai, vai. Onde é a última? Subir e destrói meu inimigo. Ah, não! Cara, deve ter falado, mano, esse Kartuz aí vai se fuder, não sabe jogar o jogo, mano. Fica pulando em cima da gente e se matando. Caramba! Porra, meu, o cara fica se matando. O cara desistiu? Aí não, porra. Fez uma play bacana ali, bonita. O cara vai lá e... Tá bom, tá bom. Porra, tava divertido, Ju. Tá bom, tá bom. 39 mil de dano. Ô, capsulinha, capsulinha. Vamos abrir uma capsulinha. Tá ficando interessante os caras aqui. É nóis, Kaze. Abraço. 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 Valeu pelas partidas. Valeu, valeu, valeu. Tchau. Tchau.